Olá, queridas mães, pais do nosso adversário, estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que vocês sempre me perguntam, até nas nossas conversas lá no colégio, que é sobre a seletividade e a dificuldade alimentar. Bom, pessoal, vale lembrar que para a gente diagnosticar uma criança com seletividade alimentar, a gente só consegue fazer isso após os dois anos. Então, antes disso, nesse momento de introdução alimentar e após completar o primeiro ano de vida, não é para ficar de cabelo em pé. Para a gente prevenir a seletividade alimentar, é super importante fazer a introdução alimentar adequada conforme a gente já conversou nos nossos vídeos e também naquele material orientativo sobre a cartilha de alimentação nos primeiros meses de vida. E também é importante que a partir do momento que a criança completa um ano, ela seja exposta a alimentos sólidos, porque um dos problemas da seletividade alimentar pode ser a textura dos alimentos. Então, ela precisa ser exposta a alimentos sólidos, porque o organismo dela já está preparado para receber esses alimentos e, principalmente, para estimular a mastigação e, com isso, fortalecer os músculos aqui da face da criança. A seletividade alimentar, ela é diferente da dificuldade alimentar. Quando a criança é seletiva, o que isso quer dizer? A partir dos dois anos, ela já consegue identificar as preferências alimentares dela e, com isso, toma conta as preferências alimentares alimentares da criança e ela só quer comer aqueles alimentos, né? E acaba esquecendo dos outros. A dificuldade, às vezes, ela pode ter algum problema relacionado à textura, à própria questão da mastigação. Na seletividade também tem as cores. É comum, às vezes, a criança falar que não quer comer nada que é verde, né? E até mesmo com a textura. Às vezes, gostam das coisas mais secas, né? Ou mais molhadas. Isso tudo depende do que a criança foi exposta de alimentos até então. Mas, e aí, Nutri, o que você pode falar pra gente que é importante pra gente conseguir tratar dessa criança, né? Então, como eu falei, expor ela sempre ao maior número de alimentos e grupos alimentares o possível, isso ajuda bastante, mas quando ela apresentar algum problema que você começa a enxergar que isso não está normal, né? Que ela perdeu o apetite ou que ela perdeu o interesse pela comida, aí é hora da gente ligar as nossas anteninhas. E aí, pessoal, o que que eu posso falar? A gente vai pegar e começar a introdução desses outros grupos, desses outros alimentos que a criança não come, ou que ela chega, às vezes, até ter medo de provar, a partir daquilo que ela gosta muito. Por exemplo, ai, Nutri, meu filho gosta de alimentos secos, né? Adora biscoito. Então, vamos pegar e vamos fazer uma receita de um biscoito mais saudável, utilizando, por exemplo, a beterraba? Vamos deixar esse biscoito mais roxinho, mais vermelhinho, né? E vamos colocar a criança pra ter o contato com a comida? Ela vai comer o biscoito porque é mais seco e porque ela gosta, mas a gente está dando um valor nutricional a mais pra esse biscoito e a partir de então ela vai despertar o interesse pela beterraba. E com isso você consegue ir trabalhando. O filho, hoje vamos fazer um arroz mais rosado? Vamos cozinhar com um pouquinho da água da beterraba? E aí, com isso, vai ficando mais fácil de você introduzir novos grupos alimentares na alimentação dessa criança. Então, assim, primeiro a gente precisa detectar a raiz do problema, né? Isso é super importante. O que será? Qual que foi o ponto-chave que essa criança, às vezes, se alimentava super bem? E a partir de então passou a se alimentar mal? Tentar pegar essa chave. E a partir de então usar as preferências alimentares dessa criança, tanto de textura quanto de sabor, de alimentos mesmo, que ela super gosta, para adicionar outros. E é importante, pessoal, quando vocês se sentirem muito atuados, né? E sentirem essa dificuldade também de procurar um profissional especializado, né? Um nutricionista ou um pediatra. E aconselho vocês, em toda consulta, discutam com o pediatra sobre as questões alimentares que o bebê esteja passando. Então, espero ter contribuído aí um pouquinho e ter ajudado a tirar as dúvidas de vocês. Um beijo e até a próxima!